Você não tem na faixa de gás uma guerra de um exército altamente preparado contra exército altamente preparado. Você tem, na verdade, uma guerra de um exército altamente preparado contra mulheres e crianças. Porque das 100 mil pessoas feridas, ou seja, você tem 80% de mulher, 8 mil crianças, além de todos os dias desaparecidos. Eu e o Brasil, nós fomos o primeiro país a condenar o gesto terrorista do Hamas. O primeiro país. Mas eu não posso condenar o gesto terrorista do Hamas e ver, sabe, o Estado de Israel, através do seu exército, do seu primeiro-ministro, fazendo com o inocente da mesma barbaridade. O que está acontecendo ao lado do mundo? O governo de Israel, ele quer efetivamente acabar com os palestinos na faixa de gás. É isso. É exterminar aquele espaço territorial com o povo palestino para que eles ocupem. É isso. Não tem outra explicação. Mas é só você ler o depoimento do diretor dos Médicos Sem Fronteiras, que você vai ver o que está acontecendo. Pega depoimento da questão da Cruz Vermelha, pega criança dizendo que prefere morrer do que ser tratada do jeito que estão sendo tratados, se anestesia. Olha, isso é genocídio ou não é genocídio?